Como que eu faço para retornar, que a palavra de hoje é resgatando aquele que desistiu, qual que é o caminho para retornar a Deus, para retornar a fé, para retornar a missão, para ter aquela vontade verdadeira de servir Jesus, de servir a sua igreja local, qual que era o caminho bispo para eu ter essa restauração, como é que eu faço para curar, meu coração se frustrou com a igreja, meu coração se frustrou com homens, muitas frustrações talvez estejam no seu coração, mas porque você depositou expectativas erradas, quando a gente deposita expectativas erradas, ou entende a Bíblia de uma forma errada, talvez ensinar a Bíblia de uma forma errada irmão, nós temos uma grande chance de ser como esses dois, voltando para o lugar de origem, voltando às velhas práticas, voltando à velha condição, talvez você está vindo na igreja, mas voltou à velha condição, talvez você tenha vergonha de falar, mas eu voltei bispo à velha condição, mas olha só qual que é o caminho, para terminar o versículo 26, olha só o que Jesus fez, porventura, ele continuou falando, não convinha que Cristo padecesse essas coisas, e entrasse na sua glória, então Jesus estava falando com os dois, sem se manifestar, e começando por Moisés, e por todos os profetas, explicaram-lhe o que eles achavam em todas as escrituras, e chegaram à aldeia, para onde iam, ele fez como que iam para mais longe, Jesus, e eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, entrou para ficar com eles, e aconteceu que estando com ele à mesa, tomando pão, abençoou, partiu-o, lhe o deu, e abriram-se-lhes, então os olhos, e conheceram, e desapareceram-lhes, versículo 32, e disseram um para o outro, porventura, não adiam em nosso, nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abriam as escrituras, olha só, ele falando, qual que é a chave então, para o resgate, qual que é a chave para voltar, aquele intenso amor, qual que era a chave? Simplesmente, voltar o que a palavra de Deus está dizendo, simplesmente voltar, o que realmente a palavra de Deus estava dizendo, não mais focar em expectativas humanas, não focar em expectativa, ah que Deus vai fazer isso para mim, que Deus vai fazer aquilo, não, você precisa aprender a palavra de Deus, como ela está falando, você precisa aprender, amado irmão, e eu sempre falo isso, é, quem, talvez a maioria das pessoas sabe ler e escrever aqui, foi gostoso, você ter aprendido a escrever e ler, era tranquilo, você chegava assim, nossa, eu vou aprender a ler e escrever, os normais, os anormais não levantam, quem fez isso? é uma delícia, né, após, é uma delícia ir lá na escola, para aprender a escrever, foi delícia? e isso é o problema do cristão, porque ele quer delícia todo dia, ele quer sentir as emoções poderosas de Deus todos os dias, e não está buscando o essencial para a vida dele, que dá sustento, porque o que dá sustento não é ver milagre, o que dá sustento não é ver morto ser ressuscitado, porque aqueles dois viam o milagre, então o que Jesus estava falando para esses dois, olha, a partir de agora, a sua fé precisa ser sustentado naquilo que você tem ouvido da palavra, naquilo que você tem visto na palavra, é a palavra que sustenta em mãos você precisa parar de se diludir, ai faz milagre para você, para eu crer Jesus, ai eu só vou crer se essa porta vai ser aberta ai eu só vou crer se houver alguma manifestação, isso é ilusório, isso é ilusório, porque pode ter mil milhares de milagres na sua vida e você mesmo assim, você pode desviar dele, porque você não está sustentado na palavra de Deus e a fé, vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, e Jesus ele queria ensinar aqueles dois por isso, que ele não se manifestou como Jesus, ele primeiro queria ver as lamentações irmãos, abre o seu coração nessa noite, fecha a porta do seu coração nessa noite e fala as suas lamentações para ele a Bíblia diz, que não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentai diante de mim, através de orações através de súplicas e ações de graças, e o Senhor fará e trará paz, que excede todo entendimento protegendo a sua alma, o seu coração, então abra o seu coração e fala tudo para ele fala frustração, fala que talvez você não goste do bispo, fala que você não gosta da missionária fala, fala das suas frustrações irmãos, fala tudo para ele, tá? mas depois, volte a palavra de Cristo, volte a estudar, volte a ter gosto por estudar a palavra porque ela que vai te sustentar no período difícil, no período mais difícil da sua vida a sua fé vai ser sustentada, através do conhecimento da palavra de Deus e última palavra aqui, Deus ele não força ninguém a nada você percebeu aqui, que ele ia embora, ele estava caminhando daí chegou em Maús, daí a Bíblia diz que ele se fez como ia mais longe, Jesus e aqueles dois falaram, por favor, fique com a gente fique com a gente na nossa casa, ceia com a gente, mesmo não sabendo quem era ele ceia com a gente, a Bíblia diz que eles constrangeram Jesus ou seja, Jesus espera um convite bem claro que realmente ele possa entrar no seu coração Jesus espera um convite bem sincero Jesus entra na minha casa, por favor então eu preciso de ti porque nessa noite Deus te trouxe aqui para restaurar a sua comunhão com ele e a comunhão é restaurada através da palavra e através de uma atitude sincera Deus ama o seu coração sincero, se lamente com ele mas volte para a palavra e volte a entender volte a convidar Jesus a entrar no seu coração porque a Bíblia diz quando patia o pão os olhos deles foram abertos e falaram uns com os outros não estava o nosso coração queimando quando ele abria as escrituras irmãos, que o meu desejo nessa noite que o seu coração volte a queimar novamente quando as escrituras estiverem abertas que o seu coração volte a queimar novamente não somente na denominação aqui mas dentro do seu lar no seu devocional no seu lugar secreto com Deus essa é a profecia de hoje para a sua vida essa é a bênção sobre a sua vida essa restauração que vai fundamentar a sua fé e que jamais vai vir um período difícil e vai vir um período bom você vai ficar de pé em todos eles porque você entendeu que a palavra que sustenta é a palavra que provê para a glória de Jesus aleluia vamos ficar de pé igreja em nome de Jesus Jesus